E aí pessoal, maravilha! Essa daqui é a minha plantaçãozinha de tomatinho holandês. Olha só o pequeno espaço que eu plantei, é um quadradão, uma jardineirona quadrada, tipo aquelas caixas de plástico industrial. Eu enchi até a metade com terra vegetal e substrato, simples de tudo, sem adubo. E olha só como que produziu, já tem um vermelhinho aqui, bem vermelhinho. Já colhi uns 20 tomates mais ou menos. Olha aqui como ele dá a penca bem produtiva. Deixei escorado aqui, né, pra não ficar direto no chão. E é isso aí pessoal, só pra mostrar pra vocês aí como é fácil se cultivar tomate em casa. Olha só esse pequeno espacinho, como ele é super produtivo. Vou pegar esse aqui aqui pra vocês verem, ó, como que ele tá bem sadio. Olha só. Coisa linda, né? Muito nutritivo, saboroso e fácil de cultivar. Potencial aí pra você cultivar na sua casa e já comer, fazer uma saladinha, no almoço. Beleza, pessoal? Maravilha! Só pra mostrar pra vocês aí, se você não é inscrito no canal, inscreva-se já e acompanhe as novidades aí. Muito obrigado e até a próxima!